Este imposto de importação de 20% poderia levar à depreciação do dólar de 20% até 25%. E este é certamente o maior risco que vemos no mercado de câmbio. Então, François, ao analisar a situação macro atual, qual é a tendência do dólar do Joua atual? Bem, a tendência atual é como a citação que muitas vezes podemos ouvir nas salas de negociação, que temos de lembrar-se que a tendência é a sua amiga. E sem dúvida que existe um consenso positivo para o dólar mais forte. Este consenso começou em julho de 2016, com o tema da reflexão e a segunda onda veio com a eleição inesperada do Donald Trump no Joua. E eu acho que o ambiente hoje em dia é bastante favorável para o dólar do Joua mais forte. A Reserva Federal já começou a aumentar as taxas de juros e certamente vai aumentar mais. Então, essa situação é provavelmente um pouco diferente daquela que tivemos um ano atrás. Podemos relembrar que no janeiro de 2016 o dólar teve uma correção bastante forte. Mas, ao mesmo tempo, tivemos o abrandamento na China, o que deixou as pessoas um pouco preocupadas sobre o endividamento em dólares do Joua para as moedas emergentes. Hoje em dia, eu acho que a situação é um pouco diferente. Estamos falando de uma nova política fiscal, que é provavelmente bom sinal e suporte para as taxas reais do Joua e o dólar. Por exemplo, como temos visto no início dos anos 80, as pessoas estão realmente à procura do rendimento. E o Fed aumenta as taxas mesmo, apesar de estar num ambiente bastante fraco. E eu estou convencido que a perseguição do rendimento faz os outros mercados preocupados. Temos visto a China, que estava um pouco preocupada, tentando impedir as saídas do capital. E eu acho que o suporte para o dólar permanecerá devido a bons fundamentos. Assim como temos o sentimento do consumidor bastante positivo, que deve nos levar para o fortalecimento contínuo do dólar do Joua. Durante a incerteza na eleição dos Estados Unidos, todos estavam focados no dólar do Joua e continuam até a data. Então, as pessoas estão na dúvida se essa tendência permanecerá. E alguns estão muito cautelosos. Em sua opinião, será que a tendência permanecerá? Eu acho que na base de curto prazo poderemos experienciar uma ligeira correção sobre o dólar do Joua. Temos visto que o spread entre as taxas de juros de curto prazo na Europa e no Joua está diminuindo. Alguns investidores estão um pouco nervosos para ver como o novo presidente eleito vai implementar as suas medidas. Essas políticas fiscais é uma ameaça bem como ajustes da fronteira. Então, nesta etapa, podemos experienciar alguma volatilidade. E é o que faz os investidores um pouco preocupados. Provavelmente, a tendência permanecerá positiva durante médio e longo prazo. Relativamente a curto prazo, podemos experienciar as incertezas e as medidas que estão para ser implementadas pelo Trump. E a diminuição nos spreads das taxas de juros de curto prazo pode ser ameaça para o dólar do Joua. A principal razão por qual continuamos positivos relativamente ao dólar é que nós pensamos que os primeiros 100 dias do Trump no escritório provavelmente vão agitar o mecanismo e fornecer algum suporte para o comércio e para o Fed ter alguma possibilidade para aumentar as taxas. Neste momento, temos ligeira inflação e os salários estão numa boa direção, o que provavelmente será uma base para o Fed normalizar as taxas de juros. Neste momento, os ajustes da fronteira podem causar alguma volatilidade para o dólar do Joua. Este imposto de importação de 20% poderia levar à depreciação do dólar de 20% até 25%. E este é certamente o maior risco que vemos no mercado de câmbio, que é o aumento acentuado no dólar do Joua. Esperamos que o dólar vai apreciar gradualmente, porque uma subida drástica será prejudicial para as empresas do Joua em termos dos rendimentos e ganhos, especialmente para as empresas que estão a obter os rendimentos fora do Joua. Você também tem mencionado alguns riscos, mas isso também é uma oportunidade fantástica para os investidores maximizarem o lucro da sua carteira. Então, o que você pode aconselhar para os investidores para maximizar os lucros neste momento? Por enquanto, existem várias maneiras para investir e beneficiar-se do dólar. Em termos das contas não denominadas em dólares, é muito fácil de utilizar. Nós estamos investindo em ouro e isso é um ativo baseando em dólar e o mesmo cobre os riscos de inflação. E nós compramos ativos denominados em dólar, que ajudam ao desempenho durante os últimos seis meses. Relativamente às contas denominadas em dólares, é um pouco mais complicado. Aqui temos a executar várias negociações de forex. Para aqueles que preferem investimentos em moedas de ideias, no nível atual recomendamos investimentos em ouro para curto prazo e para dólar para o longo prazo. Pensamos que talvez poderemos ver os níveis abaixo da paridade no curto prazo. Provavelmente o par e o ouro dólar vão negociar abaixo da paridade durante o próximo mês. Para as pessoas que preferem negociações em dólar contra as moedas emergentes, sugerimos o dólar do Jua para o longo prazo e o ONU da Coreia no curto prazo. A Coreia do Sul está experienciando uma turbulência política e a mesma está sob a pressão da Yen e Yuan chinês fraco. O desvio do produto negativo na Coreia é completamente diferente do desvio do produto positivo que estamos experienciando no Jua. Isso talvez também é o sinal porque o dólar do Jua deve apreciar contra o ONU da Coreia. Na nossa opinião, as melhorias na economia do Jua na negociação e espírito positivo dos investidores que está por vir com o novo presidente do Jua certamente vai fazer o dólar a seguir o caminho atual. E o mesmo poderá apreciar provavelmente para 10% no nível atual ao longo dos próximos 100 dias. Fantástico! Muito obrigada por partilhar os seus conhecimentos. De momento é tudo, mas volta a clicar na Ducascope TV para ficar regularmente atualizado sobre todas as notícias financeiras mais recentes.